Rússia diz ter ocupado três distritos na parte ocidental da cidade ucraniana de Bahmut. Ucrânia prepara novas brigadas e unidades para expulsar tropas russas. No leste da Ucrânia, as forças russas e ucranianas continuam a medir forças pelo controlo territorial. Moscovo diz ter ocupado três distritos na parte ocidental da cidade de Bahmut, no leste da Ucrânia. O exército ucraniano confirmou a informação. As forças russas controlam três dos quatro flancos da cidade há semanas. A Ucrânia detém apenas o flanco ocidental. No entanto, o chefe do grupo paramilitar russo Wagner alertou para os riscos do reforço dos sistemas antiaéreos ucranianos e para o aumento da preparação das tropas. A Ucrânia está a preparar novas brigadas e unidades para retomar a iniciativa na frente de combate e pediu aos aliados mais apoio militar. Num discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou novas sanções contra centenas de empresas que disse investir e apoiar a agressão russa. O Brasil está de volta. Com este mote, Lula da Silva participou este sábado em Lisboa na cimeira luso-brasileira. E para que não restem dúvidas, o presidente do Brasil disse que a posição do país é clara. Condena a invasão russa da Ucrânia, mas procura reunir países em nome de convencer as partes a sentar-se à mesa das negociações. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem alguém que converse. Lula está em Portugal para uma visita de cinco dias num esforço diplomático para melhorar as relações internacionais após quatro anos de mandato de Jair Bolsonaro. De Portugal segue para a Espanha com uma visita na terça-feira. As operações de retirada de civis estão em curso no Sudão. Começaram este sábado com uma breve trégua, quebrada ainda antes de começar, como pano de fundo. 157 pessoas foram repatriadas para a Arábia Saudita. Washington confirmou, entretanto, que está concluída a retirada dos funcionários da Embaixada Norte-Americana no país. Cidadãos britânicos, franceses e chineses também deverão abandonar o território por via aérea. As evacuações ocorrem quando o conflito entra na sua segunda semana. A população de Khartoum, a capital, continua a sofrer com os intensos combates no centro da cidade depois de vários dias de violência entre o Exército e o Grupo Paramilitar Forças de Apoio Rápido. Pelo menos 413 pessoas morreram e mais de 3.500 ficaram feridas. Os residentes vivem agora numa zona de guerra porque muitos alvos, como o Quartel General Militar e o Palácio Presidencial, estão próximos das casas das pessoas. Centenas de milhares de israelitas saíram às ruas pelo 16º sábado consecutivo para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu e a polêmica Reforma Judicial. Os protestos continuam, apesar do anúncio do primeiro-ministro, a 27 de março, de uma pausa para permitir discussões sobre a reforma. As manifestações em massa acontecem três dias antes de Israel comemorar o Dia da Independência, o 75º aniversário da Fundação do Estado e na véspera do Memorial Day. No Dia da Terra, Budapeste encheu-se de bicicletas. Foram cerca de 15 mil a circular pela capital húngara este sábado. O embaixador holandês deu o tiro de partida para a marcha na Praça dos Heróis e depois percorreu o cais do rio Danúbio rumo à Ilha Margarida. Os ciclistas querem uma cidade mais verde, com espaços urbanos mais adequados para as bicicletas e não apenas uma rodovia movimentada para carros e caminhões. As estradas de Budapeste foram projetadas com foco em carros e durante décadas os ciclistas tiveram dificuldade em circular. Mas a mentalidade mudou, principalmente com a atual Autarca Verde. Mesmo o antecessor, um conservador, desenvolveu a rede de ciclovias. A föl napja még csak a kezdet. Mától nyár végéig, minden hétvégén visszakapják a Dunai Rockpartot, a futók, a sétálók, a biciclisek és a babacocsisok. Siposeli Zoltán, Euronews, Budapest. Siposeli Zoltán, Euronews, Budapest.